Brasil! 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 A minha maravilha é você Você é milido de morrer Verde, amarelo, cor de anil Brasil! 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 A minha maravilha é você Você é milido de morrer Verde, amarelo, cor de anil Brasil! 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 Terra de gigante e grande nação Brasil, você é dono do meu coração Terra de gigante e grande nação Brasil, você é dono do meu coração Brasil! A minha maravilha é você Brasil! Você é milido de morrer Verde, amarelo, cor de anil Brasil! 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 A minha maravilha é você Brasil! Você é milido de morrer Verde, amarelo, cor de anil Brasil! 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 Terra de gigante e grande nação Brasil, você é dono do meu coração Terra de gigante e grande nação Brasil, você é dono do meu coração Brasil! 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 digital nação A minha maravilha é você Brasil, você é lindo de morrer Verde e amarelo, cor de anil Brasil, Brasil, Brasil Brasil A minha maravilha é você Brasil, você é lindo de morrer Verde e amarelo, cor de anil Brasil, Brasil, Brasil Terra de gigante e grande nação Brasil, você é dono do meu coração Terra de gigante e grande nação Brasil, você é dono do meu coração Brasil A minha maravilha é você Brasil, você é lindo de morrer Terra de gigante e grande nação Brasil, você é dono do meu coração Brasil, você é tirado de cor E atriz A minha maravilha é você Pra mim você é lindo de morrer Quente e amarelo com de anil Brasil, Brasil, Brasil A minha maravilha é você Pra mim você é lindo de morrer Quente e amarelo com de anil Brasil, Brasil, Brasil Terra de gigante, grande nação Brasil, você é dono do meu coração Terra de gigante, grande nação Brasil, você é dono do meu coração Que sabe, sabe, conhece bem Comer gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Comer gostoso, gostar de alguém Ai, morena Deixa eu gostar de você Boêmio, sabe, bem, bem Boêmio também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem Comer gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Comer gostoso, gostar de alguém Ai, morena Ai, morena Ai, morena Deixa eu gostar de você Boêmio, sabe, bem, bem Boêmio também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem Comer gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Como é gostoso, gostar de alguém Ai, morena Deixa eu gostar de você Boêmio, sabe, bem, bem Boêmio também tem querer Boêmio, sabe, conhece bem Conhece bem como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, deixa eu gostar de você Poêmio, sabe, bebê, poêmio também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, deixa eu gostar de você Poêmio, sabe, bebê, poêmio também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostar de alguém Quem sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, deixa eu gostar de você Poêmio, sabe, bebê, poêmio também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém A fantasia que você queria Que eu usasse nesse carnaval Era de palhaço Era de palhaço A fantasia que você queria Que eu usasse nesse carnaval Era de palhaço Era de palhaço A fantasia que você queria Que eu usasse nesse carnaval Era de palhaço Era de palhaço Era de palhaço Era de palhaço A fantasia que você queria Que eu usasse nesse carnaval Era de palhaço Era de palhaço Palhaço eu não sou O tempo de palhaço já passou Palhaço eu não sou Palhaço eu não sou O tempo de palhaço já passou A fantasia que você queria E eu já sei nesse carnaval Era de palhaço Era de palhaço A fantasia que você queria E eu já sei nesse carnaval Era de palhaço Era de palhaço Palhaço eu não sou, palhaço eu não sou O tempo de palhaço já passou Palhaço eu não sou, palhaço eu não sou O tempo de palhaço já passou A fantasia que você queria E eu já sei nesse carnaval Era de palhaço Era de palhaço A fantasia que você queria E eu já sei nesse carnaval Era de palhaço Era de palhaço Palhaço eu não sou, palhaço eu não sou O tempo de palhaço já passou Palhaço eu não sou, palhaço eu não sou O tempo de palhaço já passou Palhaço eu não sou, palhaço eu não sou A fantasia que você queria Que eu usasse nesse carnaval Era de palhaço Era de palhaço A fantasia que você queria Que eu usasse nesse carnaval Era de palhaço Era de palhaço Palhaço eu não sou Palhaço eu não sou O tempo de palhaço já passou Palhaço eu não sou Palhaço eu não sou O tempo de palhaço já passou O tempo de palhaço já passou O tempo de palhaço já passou